Olá, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu queria falar sobre um assunto também ligado a essa questão de mercado, né? E isso surgiu, na verdade, porque anteontem um amigo me ligou perguntando sobre a possibilidade dele abrir uma produtora ou fazer um coletivo, e aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu preciso abrir uma produtora de vídeo? Bem, vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, se você trabalha profissionalmente como um videomaker, como um editor de vídeo ou qualquer função dentro dessa nossa área, eu acho muito importante que você tente trabalhar sempre de uma maneira legal, né? Ou seja, legalizar a sua função. Isso vem de algumas maneiras. Uma possibilidade muito grande que hoje em dia a gente encontra é você fazer o MEI, o Micro Empreendedor Individual. Existem algumas funções que se encaixam para a nossa função e você tem custos muito mais baixos, né? E muito menos burocracia do que você chegar e abrir uma empresa mesmo. E o outro lado legal disso é que você pode emitir nota fiscal e comprovar os seus ganhos, sua renda. Isso facilita bastante a sua vida e eu acho que foi uma coisa que mexeu bastante no nosso mercado. Hoje em dia, grande parte dos profissionais, eles têm MEI para poder emitir essas notas, né? E tem algumas limitações aí, né? Você pode faturar até 60 mil reais por ano, mas eu acho que é um valor bem razoável, né? Depende da sua função, depende do tipo de trabalho que você pega. Então, eu acho que se você está começando e quer legalizar o negócio, uma ideia muito boa é abrir um MEI, né? Um Micro Empreendedor Individual, para que você possa entrar aí no esquema das notas fiscais, né? Poder agilizar isso sem problemas. Ok. Porém, quando é que eu preciso abrir uma produtora, né? Uma empresa mesmo? Que aí você está falando de outro nível de relacionamento, né? Você vai precisar de um contador, você vai precisar de um espaço físico, né? Ou pelo menos um endereço fiscal para você colocar a sua produtora. Você tem várias questões por trás. Então, você ter uma empresa aberta muda muito as coisas de figura, né? Porque você tem algumas responsabilidades. E aí, a minha recomendação, né? Eu conversando com esse meu amigo, eu falei, cara, você tem interesse em abrir uma produtora? Ele falou, sim. Mas eu falei o seguinte, tá. Mas por quê? Só porque você quer ter uma produtora? Porque, assim, ter a produtora, a empresa aberta, não necessariamente vai te trazer trabalhos. E eu acho que é exatamente o caminho contrário do que tem que acontecer. Se você quiser, comece como um MEI, um microempreendedor individual, a partir do momento que isso não estiver mais funcionando para você, seja porque você está faturando mais, ou seja porque você está precisando fazer projetos que demandam uma microempresa, né? Aí, sim, você abre, tá? Mas não... Eu acho que nessa carreira que a gente tem, não é o primeiro passo abrir uma empresa, tá? Eu acho que tem outras coisas por trás. Mas você pode, sim, legalizar o seu trabalho, né? A partir dessa ideia de poder emitir nota fiscal e tudo mais. Mas abrir uma empresa é um passo maior. E aí, a minha resposta para ele, eu falei o seguinte, cara, vai no MEI, ele já tem isso, né? Continua até o ponto que você sentir uma real necessidade, ou seja, aparecer um projeto grande, eu preciso abrir uma empresa e aí, sim, você vai abrir. Porque vem custos, vem responsabilidades aí por trás dessa abertura dessa empresa. Então, essa é a minha visão. Me diz um pouco aí, se você quer saber um pouco mais sobre isso, né? Sobre mercado, posicionamento, sobre como lidar com a função mesmo, assim, profissionalmente, dos videomakers, dos editores, dos produtores de vídeo. Me fala e eu continuo fazendo vídeo sobre isso. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que tal? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.